Bom dia pessoal, me chamo Fernanda Felipe, sou engenheira de aplicação daqui da OpenCAD, espero que todos estejam me escutando, se tiver algum probleminha, por favor nos informem, que a gente dá uma segurada e tenta ajudá-lo. Hoje o webinar será sobre sistemas elétricos em MATLAB Simulink para iniciantes. Aqui ao meu lado está o Thales, departamento de marketing, suportará com perguntas voltadas ao nosso site, nossos canais no YouTube e outras plataformas. E o engenheiro Leandro, meu colega, está aqui para atender as perguntas mais técnicas e as mais pertinentes, a gente responde aqui ao vivo no final da apresentação. Fiquem à vontade de nos encaminhar as dúvidas, num painel de vocês aí, questões, dúvidas. Vamos lá. Vamos falar aqui da agenda. O que nós mostraremos neste webinar, qual é o objetivo deste webinar. Vamos falar um pouquinho sobre modelagem física, o que é, para que serve, onde é aplicado. Vamos falar também sobre produtos Sinscape. Aí você fala, poxa Fernanda, você está falando sobre, a sua apresentação será em MATLAB Simulink? Sim, será em MATLAB Simulink, porém eu preciso do Sinscape para trabalhar em modelagem física, tá? Isso eu explico com um pouco mais de detalhes mais à frente. Vou falar também um pouquinho sobre a biblioteca de blocos, como está disponível isso para o usuário, as principais características nos sistemas elétricos dentro do Sinscape, ok? As melhores práticas, recomendações para construir um modelo físico. E quais são os recursos para o usuário? Ok, eu tenho biblioteca de blocos, mas eu estou começando, eu estou iniciando e eu gostaria muito de começar com sistemas elétricos dentro do ambiente MATLAB Simulink. Com quem eu procuro, tem alguma página específica, alguma documentação para me guiar? Neste tópico eu darei mais detalhes sobre esses recursos, ok? E, mas ao final, vamos abrir o MATLAB, ver algumas aplicações voltadas para sistemas elétricos e o canal no YouTube, falo também um pouquinho do que tem disponível lá para você que gostaria de fazer curso ou você que trabalha numa empresa e gostaria de obter esse conhecimento em company, também é possível, ok? Vamos lá. Vou começar aqui com modelagem física. O que é modelagem física? Eu coloquei entre parênteses, nada mais é que modelagem energética, troca de energia. Eu possuo componentes que possuem reações, diferentes reações um no outro, tá? Nada mais é que uma forma de modelar sistemas, né? Que consiste em componentes físicos e reais, tá? Essa técnica de modelagem física permite descrever estruturas físicas de um sistema chamado Physical Network, tá? Aqui um exemplo simples, né? De um resistor, tem um componente físico em si, tem toda a descrição dele. Em quais áreas, além de elétrica, eu consigo utilizar modelagem física, né? Em sistemas elétricos, coloquei aqui primeiro, sistemas hidráulicos, sistemas mecânicos, sistemas pneumáticos e magnéticos. Esse é só um dos sistemas que são permitidos aí, que são explorados dentro do MATLAB Simulink, ok? Como eu mencionei, eu não consigo falar de modelagem física sem mencionar o produto Sinscape, tá? O que eu preciso para ter, antes de detalhar sobre o Sinscape, o que eu preciso ter de produto para explorar o ambiente Sinscape? Eu preciso de MATLAB Simulink, tá? Ele requer esses outros produtos, eu não consigo adquirir ou ter somente o Sinscape. Eu preciso do ambiente MATLAB e do ambiente Simulink, ok? Então, o que é o Simulink? Simulink é uma ferramenta dentro... Oh, perdão, o que é o Sinscape? O Sinscape é uma ferramenta dentro do Simulink que possui um ambiente voltado para sistemas, para simulações em sistemas físicos, tá? Dentre o produto Sinscape, eu tenho a parte elétrica, transmissão, redlining, multibody, multicorpos e fluidos, tá? Onde é possível personalizar, simular em um único ambiente. Nós chamamos de ambiente de vários domínios. Aí você fala, mas por que esse ambiente possui vários domínios? Porque eu consigo conectar um sistema elétrico e um sistema hidráulico. Sim, é possível. Eu consigo conectar dois diferentes domínios em um mesmo ambiente, tá? Descartando diferentes softwares. Ah, eu vou ter um software somente para mecânica, eu vou ter outro software somente para hidráulico, eu vou ter outro software somente para elétrica. No ambiente Sinscape, eu consigo unir todas essas aplicações, ok? E uma dessas comparações, né, dessas informações, aliás, sobre o ambiente Sinscape, eu gostaria de comentar sobre a diferença do Simulink e do Sinscape. Muitas pessoas conhecem o Simulink. Poxa, eu estou acostumado a utilizar o Simulink. A forma de visualização do Simulink é muito boa, porque eu consigo pegar bloquinhos, eu consigo visualizar aquele bloquinho, eu consigo colocar equações, né? E realmente, isso é muito bom. E qual que é a vantagem de utilizar o Sinscape? Eu coloco o componente, tá? Eu tenho dois exemplos, no ambiente Simulink e no ambiente Sinscape, de um componente que... de um sistema, né, que possui componentes de mola, amortecedor e massa, né? No comecinho, quando eu falei de... O que é modelagem física, eu falei também de troca de energia entre componentes, né? Então, qual que é a reação do amortecedor com a massa? Eles reagem de alguma forma, né? Mas também, no Simulink, eu consigo simular isso, porém, olha o tamanho do meu sistema. Eu preciso colocar uma equação, eu preciso indicar aonde que eu estou, eu preciso apontar o caminho para as minhas equações. Opa! Eu preciso apontar o caminho para as minhas equações, tá? Eu tenho aqui um sistema de segunda ordem, de realimentação, de soma. Por que que eu... Se eu tenho a possibilidade de utilizar o Sinscape, por que eu vou fazer isso aqui no Simulink, né? Então, eu tenho a maior liberdade de parametrizá-los e visualizar. Até porque esse é o objetivo, né? De simular os componentes. Outro exemplo que eu tenho também, agora saindo dessa parte de mola, amortecedor, né? Voltando para elétrica, um sistema RLC, né? RC, aliás, não tem indutor. De um efeito cascata. Então, olha o tanto de conta que eu tenho que fazer, de equações que eu tenho que dimensionar, em comparação ao sistema Sinscape, o ambiente Sinscape. Eu somente coloquei o resistor, parametrizei, coloquei os valores da resistência, da capacitância, coloquei uma fonte aqui, de tensão alternada, uma fonte alternada, e obtenho os mesmos valores. Então, eu procurei apresentar isso, porque realmente muitas pessoas sabem do valor do Simulink, mas desconhecem o ambiente Sinscape, ok? Ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre a biblioteca de blocos. Poxa, eu já sei que o ambiente precisa do MATLAB, Simulink, mas como que eu encontro isso? No ambiente Simulink, eu possuo um... um input das bibliotecas disponíveis, e lá aparecerão todos os meus produtos. No meu caso, eu vou abrir o MATLAB, eu vou ter todos os produtos da família Simulink, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, que eu cheguei print, é da família Sinscape, tá? Então, aqui eu vou ter... Eu vou abrir a flecha do Sinscape, lá aparecerão todos os domínios que eu possuo dentro do produto Sinscape, tá? Tem o Electrical, o Gás, o Hidráulico, o Magnético. Vou clicar em Electrical, até porque esse webinar é voltado para sistemas elétricos, ok? E lá aparecerão três tópicos. Componentes elétricos, né? Elementos elétricos, sensores e fontes. Então, destrinchando essas informações, eu possuo elementos elétricos, como capacitor, diodo, indutor, chaves. Em sensores, eu possuo o sensor como se você colocasse um amperímetro, um voltímetro, tá? Em fontes, eu possuo gerador de corrente, gerador de tensão, gerador de tensão controlado, enfim. Eu tenho toda uma biblioteca voltada para fontes. Quais são as características de sistemas elétricos dentro do Sinscape? Poxa, Fernanda, você falou, eu vou até voltar, você falou que no ambiente Sinscape eu possuo outros domínios, outros componentes, além de elétricos. Como que eu faço para diferenciá-los, né? Então, eu tenho, para facilitar a visualização, eu possuo o diagrama de blocos. Cada domínio possui uma cor. Então, o azul, eu consigo diferenciá-lo de cara que é voltado para elétrica. É muito comum em projetos complexos, eu possuir um sistema com muitas cores, com muitos domínios, todos juntos, né? Que é aquela coisa de um sistema multidomínio, né? Como que eu diferencio, óbvio, além do conhecimento técnico, do ambiente elétrico, né? Como que eu diferencio isso no software? Eu apresento a... Eu verifico que a cor azul é voltada para o domínio elétrico, ok? Outra curiosidade, não descartando as outras, os outros domínios, os outros componentes, né? No ambiente Sinscape, eu consigo simular em tempo real e gerar código, tá? Você consegue configurar esses modelos para serem executados em tempo real também. Consegue tirá-lo, ele, do ambiente software e para hardware. transformando em linguagem C e tudo mais. Vamos lá. Recomendações para construir um modelo. Algumas recomendações, né, para construir um modelo físico. Lembrando que são recomendações, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui as etapas. Algumas coisas realmente não podem faltar, mas não deixa de ser uma recomendação, tá? Vou falando novamente para iniciantes. Então, eu vou abrir o... Eu estou no ambiente Mesh Lab, vou abrir o ícone do Simulink, tá? Que pode ser apontado pelo próprio botão Simulink ou eu posso chamar no comando de window Simulink, ok? Não chamar via linha de código, tá? Se você quiser diretamente abrir com esse código SSC underline 1000, ele abrirá diretamente um programinha já pronto dentro do SimScape com todos os componentes que eu vou mencionar agora. Essa também é uma opção, tá? Não é uma regra. Você abrirá a biblioteca e adicionar blocos, como eu mencionei no slide anterior. Você conectará e ajustará os parâmetros do bloco. Adicionará fontes e sensores. Conectará blocos e interfaces no Simulink. Essa etapa é interessante porque quando nós queremos visualizar, eu vou mostrar um pouquinho com mais detalhes mais para frente, mas quando eu quero visualizar, colocar um osciloscópio, né? A gente chama de scope aqui dentro do Simulink, eu tenho que passar do domínio físico para o ambiente Simulink, né? Que eles chamam de peça Simulink, é Physical Signal Simulink. Então, eu estou saindo nesse primeiro, eu estou saindo do sinal modelagem física indo para o Simulink, ele vai converter. Ou eu estou do ambiente Simulink e quero converter para modelagem física. Esses blocos também são bem comuns. Vou verificar o solver, como que ele vai, computacionalmente, como que ele vai agir dentro da sua simulação física, tá? e executar o meu modelo com um run, tá? Posteriormente, visualizá-los no osciloscópio de uma forma gráfica, tá? Continuando com as recomendações, achei interessante destrinchar o bloco solver, tá? Para que eu utilizo o solver, né? Aqui, esse, só aproveitando, eu tenho esse ambiente, eu consegui utilizando o código chamado no comando de window, ssc, underline new. Ele aparecerá exatamente essa tela, tá? Exatamente essa tela, com um conversor de sinal de entrada Simulink para sinal físico, tá? E um conversor de sinal físico para o Simulink, igual aquele que eu, tá no slide anterior. Ele já, você clica aqui, já abre a biblioteca pronta, tá? Sem precisar buscá-lo aqui na biblioteca, sim, escape, elétrico, elétrica, ele já abre direto, ele já aparece um solver com a referência aqui de terra, tá ok? Então, esse é um modelinho legal para começar, tá? Ou você pode abrir do zero e puxar os blocos para um ambiente MATLAB Simulink, sim, escape, ok? Então, eu decidi abrir um, destrinchar o tópico solver nas etapas recomendadas, porque há muitas dúvidas de qual utilizar, por quê, por que eu tenho que usar a configuração do solver dentro do meu sistema de modelagem física. O que é o solver, tá? Então, o solver, os solucionadores também, traduzindo, eu comecei com tudo começou, porque realmente, às vezes, a gente esquece desses detalhes, né? Com o matemático alemão Erwin Philberg, não sei se minha pronúncia em alemão saiu correta, mas tudo bem, desenvolvendo um método RRKF, né? De Runge-Kutta-Philberg, que nada mais é que um algoritmo de análise numérica para a solução numérica de equações diferenciais ordinárias, tá? Ele desenvolveu isso como o computador vai enxergar a sua simulação. Tempo, como que isso funciona dentro do software, né? Até porque eu tenho que apresentar algo real, tem que bater com a realidade, com o meu protoboard ali, com os meus componentes físicos. E ele chega em equações enormes, que eu posso passar para vocês depois. Ele utiliza também o... Tem como configurar aqui o tipo de método, né? O Euler, que é o mais comum, ele já entra como padrão, trapezoidal, mas também tem como configurar, você também tem essa liberdade de configurá-lo, todos esses detalhes do solver, tá? Atualmente, os mais utilizados dentro do MATLAB são o ODI 23 e 45, tá? Isso aqui, esse termo aqui, o MATLAB começou nos anos 90, tá? Mas nada mais é do que um método aqui de algoritmo do RKF, tá? Então, o que é o ODI 23? É um método RKF, né? De três estágios de terceira ordem. Então, isso aqui, eu já estou falando daquelas equações enormes, tá? O que é o ODI 45? É um método também RKF de seis etapas de quinta ordem. Aí você fala, poxa, legal, mas qual que é a diferença? O ODI 45 faz mais trabalho por etapa do que o ODI 23, né? E é recomendado executar, mas pode executar, desculpa, etapas muito maiores, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando de precisão na simulação, tá? Não é que um errado, o outro é certo. Não, dá para simular diferentes tipos de configuração de solver, tá? Até mesmo para ter essa melhor precisão, ok? Sem o solver, eu não consigo simular um sistema físico dentro do MATLAB Simulink, se escape, ok? Entra naquelas regrinhas aqui de verificação de solver. Ele já vem no modo padrão dentro do MATLAB. Não se preocupe. Pronto, eu falei de várias coisas, mas quais são os recursos para o usuário? O que eu tenho disponível? Poxa, Fernanda, eu estou começando agora. eu gostaria muito de aprender sobre modelagem física, eu estou estudando, ou eu estou na empresa, preciso aplicar um projeto e gostaria de visualizá-lo, isso dentro do software. Por onde eu posso começar? Tem algo que eu possa seguir como um guia? Sim, temos. Eu não canso de falar que o MATLAB, o software em si, independente de produtos, ele é riquíssimo em documentação. Cada vírgula, você consegue rastreá-lo, você obtém uma resposta, um feedback, diferente de outras plataformas. Eu realmente desconheço outras plataformas que possuam uma documentação tão rica quanto o MATLAB. Então, o que eu tenho de documentação? Eu tenho todas as minhas funções, nesse caso, os blocos, estou no ambiente Simulink, Sinscape, que também não deixa de ser uma função, já preparada. Eu tenho as descrições, o que é essa função, o que faz o... Eu tenho a função do resistor, eu tenho um bloco do resistor, o que faz o resistor, qual é a equação do resistor, quais são as influências dessa equação, para o meu sistema ou o que eu quero entender. Qual que é a sintaxe? Igual no Excel, o que eu preciso fazer para somar? Qual que é o código que ele entende de somar? Eu sei que eu quero somar, vou dar um exemplo bem simples. Eu vou falar S-U-M. S-U-M é o meu código sintaxe. Preciso abrir parênteses, preciso abrir aspas simples, aspas fechadas, preciso colocar o sinal de mais, menos, não, não precisa, porque a função já entende. Então, a sintaxe vai mostrar como eu devo passar isso para o software, ok? E exemplos. Poxa, eu entendi tudo, eu entendi o que eu quero, a função, o bloco que eu quero, eu tenho a descrição, eu sei a sintaxe, mas, poxa, seria bacana visualizar um exemplo. Também tem muitos exemplos, tá? E eu não estou falando nada específico, eu estou falando de toda a documentação do MATLAB, ok? Comunidade de suporte também é riquíssima. Em quais áreas? Eu possuo vídeos, muitos vídeos, você encontrará vídeos de funcionalidades, poxa, eu queria fazer isso, você vai encontrá-lo, ok? Troca de arquivos. É muito comum na utilização do MATLAB haver trocas de arquivos. Às vezes, eu quero começar algo que já possui num file exchange. Então, querendo ou querendo, eu economizo tempo no meu projeto, enfim, na aplicação, desenvolvimento da aplicação. E, por último, relatório de erro. Poxa, eu nunca vi, todos esses anos falando com MATLAB, eu nunca vi, mas tem departamento específico que recebe relatório de erro e eles dão feedback. Então, você está segurado de várias formas. Isso também é muito importante. Aí, falando do do Sinscape, eu possuo guias. Além de toda essa documentação riquíssima, eu possuo guias em PDF. Com passo a passo para introduzir no assunto, tá? Guia do usuário, o que é adequado fazer, o que não, melhores práticas, referências das bibliotecas, tá? E release notes. O que é release notes? É tudo o que tem de novo da nova versão, tá? E eu quero ser muito específica, eu não quero saber de outras coisas, eu quero saber só do Sinscape. O que é de novo nessa release? Só ressaltando, quando eu falo em release, no MATLAB, o MATLAB possui uma atualização duas vezes ao ano. E, se eu não me engano, é final de março e setembro, a versão B, né? A e B. Então, todas as versões são documentadas e a documentação atualizadas. Vamos lá com aplicações e sistemas. Falei bastante? Vamos ver as aplicações dentro do MATLAB Simulink, tá? Esse primeiro exemplo. Eu vou destrinchar a ideia e depois a gente abre o MATLAB, tá bom? Então, esse primeiro exemplo, o objetivo é desenvolver um modelo transistor NPN com os parâmetros já definidos, tá? Pelo modelo BC107, bipolar, um pequeno sinal, tá bom? Aqui, uma fotinha do transistor, significado, né? Ele tem, basicamente, duas funcionalidades. Enxaviar no meu circuito ou amplificar o sinal, tá ok? Qual que é o objetivo dessa nossa tarefa, né? É avaliar o desempenho de um amplificador emissor comum com o uso de um transistor de pequeno sinal, tá ok? Quais são os detalhes de parâmetros? Pá, peguei do data sheet, tá? Óbvio que a fonte a gente vai se adequando com a simulação, tá? Mas eu tenho o ganho, resistência do circuito de base, saída da dimitância, eu tenho o resistor de polarização, resistor de carga, detalhes do transistor. O que que eu quero ver? Eu quero ver esse final aqui, ó. Eu quero ver se esse 0,47 volts pico na minha simulação, no meu gráfico, é coerente com o data sheet e com aquilo que eu tô verificando. tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu abrir o MATLAB. Aqui eu estou com o MATLAB 18B, tá? Lembrando mais uma vez que logo logo os Ré 19A. Já deixei pronto aqui um modelo transistor. Só ressaltando, antes de abrir aqui, eu mencionei que você pode abrir o Simulink aqui, ok? Direto no... Ai, desculpa. Não tô conseguindo puxar. A janela prendeu ali. Eu posso abrir por aqui o Simulink ou eu escrevo o Simulink no... no... comand window, tá? Se você quiser abrir direto o... aquele... pra começar a modelagem física, você pode escrever esse código, que tá SSC new. Vou dar um enter aqui só pra ver a carinha deles. A gente volta pro exercício. Ele já aparece pronto, tá? Com... 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 alguns bloquinhos já pré-definidos, ok? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui também só pra... Ai, travou a tela. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui. Não, não consigo. Peraí, eu quero mostrar a tela do ambiente de Sinscape. Eu vou abrir aqui na minha outra tela só um momentinho. Ah, ele volta pra cá. Ah. Desculpa, pessoal. Travou aqui, eu tô com duas telas. Agora sim. Agora consegui. Abrindo um... um ambiente em branco, né? Dentro do Simulink, eu tenho essa opção de abrir a biblioteca desta forma, tá? Aquele código SSC underline 1000, ele já aparece já no ambiente Simulink com alguns bloquinhos pré-definidos. Mas, você também poderá colocá-lo passo a passo. Você tem duas opções. Você tem duas opções. Clicá-lo e arrastá-lo pra cá. Ou, você aperta com o botão direito normal no espaço em branco e escreve Resistor. Ele já vai aparecer também, tá? Essas são duas opções de você puxar blocos dentro do ambiente Simulink. Quem já tá acostumada já com os nomes e da forma que tá escrito aqui dentro do MATLAB Simulink, você já consegue escrever mais rápido do que ficar puxando, tá ok? Eu vou fechar esse daqui e abrir o nosso exemplo. Vamos lá. Já que não temos muito tempo, eu já deixei pronto. Ele veio pra outra tela, eu trago pra cá. Eu já deixei pronto, já joguei todos os blocos aqui e escrevi os nomes. Tá? Aqui eu fiz um subsistema, mas não tem problema. Então, o que que eu tenho aqui? Todas as informações do do meu exercício? Todas as informações e detalhes do datasheet, eu vou jogá-lo dentro dos parâmetros, tá? Então, você pode ver que eu tô com 10 milivolts, aí, 10 milivolts, tá? O resistor de polarização, resistor de carga, meu transistor NPN, tá? Base, coletor e emissor. Aqui eu coloquei todos os ganhos já referenciados ao meu, a minha pergunta do exercício, os dados do meu exercício, desculpa, coloquei um voltímetro aqui pra verificar a tensão e o meu conversor aqui de ambiente de modelagem física, né? Que é o Physical Signal para o ambiente Simulink. Esse Load Voltage, nosso escope aqui, nosso osciloscópio, ele é do ambiente Simulink, por isso que eu coloquei esse conversor, tá? Então, vamos ligar o meu solver aqui que eu mencionei, olha, já está como padrão, tá? Mas é todo parametrizável, você, se você tem essa curiosidade de modificá-lo e verificar os tipos de simulações e precisão dessa simulação, você tem todo o direito de explorar esse bloco, tá? Eu já deixei em Euler mesmo. Então, eu vou ligá-lo. aqui está um pouco vou ligá-lo. Isso daqui está bem posso ajustá-lo melhor, fica mais bonitinho, aqui o emissor eu vou aterrá-lo, não, não está legal, deixa aqui, esse resistor eu vou uni-lo, agora sim, meu coletor vai aqui porque eu quero medir a tensão e finalmente jogá-lo para o meu scope, opa, tá? Então, já configurei todo o meu, parametrizei todos os meus componentes, ok? Coloquei fontes, meu solver, aterrei, tá? E agora eu vou executá-lo. Run. Ok? Ele automaticamente já apresentou o odd 23. Vamos ver se foi de novo. para onde que ele foi? Não está aparecendo a janelinha? Vamos ver aqui. Ok? Tchau. Desculpa, pessoal. Pronto, agora sim. Ele apareceu o meu sinal, minha atenção aqui na saída. Aí você fala, poxa, no exercício ele tem que dar o 0,47 pico, né? Vamos validá-lo para ver se ele apareceu aqui corretamente na minha simulação. Eu vou abri-lo aqui para ficar melhor na visualização. Vamos pegar aqui o pico. Deu certinho aqui os 0,47 volts, tá? Essa é só uma forma de visualizar, dá para a gente ficar alterando também o meu sinal aqui de AC, minha fonte AC, tá? Vocês observam que ele é todo parametrizável e elimina todas aquelas equações e direções. Você observa que aqui não tem direção, eu não aponto direção. Aqui eu coloquei só o circuito, tá? Como se nós fizéssemos no protoboard, ok? Essa é mais uma forma de visualizar. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Pessoal, só lembrando, aqui eu estou passando bem rápido, já deixei alguns parâmetros já pré-construídos, para não ficar preenchendo um por um, mas eu posso estar disponibilizando todo esse material dessas aplicações para vocês fazerem aí em casa ou na empresa, tá bom? Não tem problema. Encaminharemos, terminando o webinar, nós empacotamos tudo e encaminharemos para vocês, ok? Não se preocupem. Outro exemplo rápido aqui que eu quero mostrar para vocês é como avaliar o desempenho de um motor de corrente contínua. Esse é um motorzinho, um micromotor, né, de uma permanente, com... Só que dessa vez a gente vai visualizar de uma forma diferente. Eu não vou fazer passo a passo. Eu vou conseguir abri-lo e simular rapidamente. Aí você fala como, eu tenho disponível aqui no help do MATLAB, tá? Que está como Evolution Performance of DC Motor, tá? Ou você chama direto num comando de window, SSC, underline DC Motor, tá? O que esse exemplo possui? Eu possuo um motor, de uma permanente, e eu tenho outras cores. Aí você fala, poxa Fernanda, você não está falando só de sistemas elétricos? Sim, mas o que tem de interessante na minha biblioteca é a junção, a união, comunicação de outros componentes. Às vezes eu vou precisar trabalhar com componentes hidráulicos, fluidos, com elétrico. Mecânicos, né, nesse caso mecânicos, com elétrico. Então, eu possuo também, além de transformar meu componente ali no ambiente simulink, ou de modelagem física, vice-versa, eles se comunicarem entre si, eu consigo também conversar com sistemas mecânicos, tá? Então, esse dá um exemplo de um motor de uma permanente, tem o meu solver, minha fonte, tá? Aqui eu tenho sensores mecânicos, tá? E excitação mecânica, isso para o motor. Vamos abri-lo para visualizar a carga desse motor. Tem aquele pronto. Então, aqui eu tenho ele. Ou eu digito SSC, underline DC Motor, tá? Aqui eu já deixei gravado para não ter problema. Dentro do motor, eu possuo esse bloquinho, que é o conversor eletromecânico rotacional. Ele já envolve toda a parte elétrica unindo a parte mecânica, tá? Então, não se preocupe que isso daqui já possuo. Eu só tenho o trabalho de parametrizá-los. Só isso. Então, voltando aqui, eu tenho o sistema de aterramento também para a parte mecânica. Essa não é só a parte elétrica, ok? Então, o objetivo é visualizar a velocidade aqui do motor. Qual que é o valor de pico dele aqui? Como o motor vai se comportar, tá? Com a carga, deixa eu ver aqui qual que é a carga. É de 1.5 volts. Esse aqui é do outro, deixa eu fechá-lo. Vamos executá-lo. Esse aqui é a fonte ideal do torque, tá? Aqui toda a descrição. Vamos visualizá-lo. Aqui a curva característica do motor. Tá vendo? Se eu colocar a reguinha novamente, eu consigo ter um melhor... Melhor visualização. Ele já dá o valor em RPM. Isso aqui dá quase 20 mil, é isso? 20 mil RPM. Com a carga e descarga. Aliás, com carga e sem carga. Perdão. Mais uma vez, eu falei de uma forma rápida, mas o objetivo deste webinar é apresentá-lo ao ambiente MATLAB Simulink com inserção de componentes físicos, tá? E eu posso encaminhar para vocês, para vocês brincarem, ficar alterando os parâmetros, tá? E voltando à minha apresentação. O tempo já está acabando também, né? Quais canais... Como você pode encontrar o OpenCAD, tá? Nós temos o nosso site, tá? Lá tem diversos cursos em company ou via internet, EAD. E lá tem... É bacana que tem todos os... Você fala, poxa, eu queria fazer de Simulink. Então, você esquece, isso aqui já vai para a linha de Simulink. Tem todos os descritos com dias, com horas. Ah, eu quero mais detalhes do curso. Lá também está tudo disponível, tá ok? Nós temos também o ambiente OpenCAD University. Lá você encontrará os cursos EAD. Vocês podem nos procurá-los pelo YouTube. O canal do YouTube. Lá estarão... Estarão não. Estão todos os nossos vídeos da OpenCAD. Todos os webinars. Aliás, este webinar está sendo gravado. Será compartilhado, viu? O canal do YouTube logo mais. Hoje até amanhã. E se vocês tiverem dúvidas sobre os cursos, ou sobre como nos encontrar, pode encaminhar a mensagem para o Thales. Ou eu deixo o meu e-mail. Agradeço a participação de todos vocês. Não sei se eu fui muito rápida nas explicações, mas eu fico à disposição de perguntas. Não sei se eu fiz. Recebemos aqui algumas perguntas. Leandro Silveira menciona, consigo fazer a conversão de um sistema elaborado no ambiente Sinscape para o ambiente Simulink? Desculpa, eu não entendi. O que você entende sobre o sistema elaborado? Se você puder detalhar ou me encaminhar por e-mail, eu posso ajudá-lo posteriormente. Tudo bem? A gente recebeu outra pergunta aqui do professor Vitor Raul Silva sobre utilizar um teste da versão Sinscape. Sim, é possível, nós encaminharemos seu contato para um responsável de contas voltado para a academia, para as universidades e ele te dará mais detalhes de como será possível atendê-lo, validar as informações dentro do Sinscape. Acho que ficará mais fácil, tudo bem? Sim. Marcelo Ávila fala, comenta sobre a atenção, a medição sobre a carga, no resistor de carga, você está certo? Eu alterei, eu tinha conectado errado no começo, mas eu alterei. Valeu, obrigada. O Nathaniel pergunta sobre, existe algum modelo de sistema de geração de energia solar fotovoltaica? Sim, dentro do ambiente MATLAB, da documentação do MATLAB, lá possuem várias plantas voltadas para a energia solar e temos componentes também voltadas à eletrônica de energia solar, ou seja, eu consigo, a célula fotovoltaica, perdão, você consegue parametrizar, você consegue alterar até a intensidade luminosa do Sol, bom, intensidade solar, você consegue alterá-la. É bem bacana também esse tipo de simulação. Então, respondendo a sua pergunta, sim, existem exemplos e todos os componentes para você simular um sistema de energia solar fotovoltaica, ok? O André Roger Rodrigues fala do exemplo, né? Poxa, Fernanda, você fez a modelagem com componentes Simulink e o Sinscape. Então, mais uma vez, o ambiente de Sinscape, eu coloco no meu layout o componente. Eu não estou falando das minhas equações, tá? O ambiente Simulink é voltado para as equações, para o sistema de realimentação, as indicações do meu sistema, é um sistema de primeira, segunda, terceira ordem, qual que é a ordem, né? Então, lá, no ambiente Simulink, eu tenho que colocar todas as minhas equações e indicações, tá? Os sinais. No ambiente de Sinscape, que nem eu mostrei ali, eu tenho o componente em si parametrizável, tá? Então, essa é a diferença do Sinscape para o Simulink. Aí você fala, poxa, Fernanda, você usou os dois. Sim, eu usei os dois. Por que eu usei o Simulink e o Sinscape? Porque eu queria visualizá-lo, eu queria colocar um scope, uma telinha para eu verificar o comportamento do meu sistema. Eu precisava de um bloco do Simulink. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um conversor do Physical Signal, tá? Para o ambiente Simulink. Tá ok? Ok. Willer pergunta sobre a interface Simulink e Sinscape, pode operar com sinais de mais dimensões? O que você refere a dimensões? Outros domínios? Se for outros domínios, sim. Eu consigo conversar elétrico, Simulink. Eu consigo conversar Simulink, domínio elétrico, domínio mecânico, hidráulico, fluidos, transmissão. Sim, se for domínio. O que você quis dizer de outra dimensão, né? De mais de uma dimensão, tá? Temos outra pergunta aqui do Domingos Abreu. Qual que é a diferença entre a versão Home e Full? Destrinchando a sua pergunta, a versão Home é um tipo de licença, tá? E a Full que você comenta é a quantidade de licenças. É isso mesmo que eu entendi? Não sei se a pergunta ficou um pouco clara. Então, deixa eu ver se eu consigo responder. A versão Home é voltada para pessoas que querem brincar dentro de casa. Não vai gerar nenhum tipo de receita, não estou desenvolvendo um trabalho, uma dissertação, ou uma tese dentro da academia. Eu estou dentro de casa. Eu quero brincar com o Matlab. Essa é a versão Home, tá ok? E a Full que você se refere, eu entendi como ter todos os produtos, todos os módulos que agregam funcionalidade no Matlab Simulink. Tá? E isso depende. Então, primeiro eu preciso entender qual tipo de licença que eu preciso. Eu estou na academia, estou fazendo um mestrado. Eu preciso de uma licença acadêmica, tá? Agora, quais produtos eu vou ter é outra história, tá? É para estender minha aplicação, preciso ver o que realmente eu vou precisar para poder colocar a minha configuração de licença. Não sei se eu fui clara, mas também pode mandar e-mail que a gente explica novamente, não tem problema. O Efran Ferreira pergunta como chama o bloco de conversores de ambiente físico para Simulink. Eu vou pegar aqui na minha apresentação, eu tenho aqui... Cadê? Eu peguei os dois? Achei que estão aqui. Achei. Efran Ferreira. Achei que está aqui. Eu tive um problema aqui na apresentação, mas eu vou voltar aqui passo a passo. Só respondendo a sua pergunta, quais são os blocos que eu consigo conversar com o comente de modelagem física e o Simulink? Está um pouco mais para frente. Está neste slide, tá? Aqui, conectar blocos de ambiente de interface Simulink e Sinscape. É esse PS Converter e Simulink PS Converter. Qual é a diferença entre eles? Physical Signal para ambiente Simulink. Então, modelagem física para Simulink. Ele vai converter. Aí tem um outro que é o contrário, para o ambiente Simulink e para o ambiente de físico. Está ok? Está ok? A Lina Negretti pergunta, né? O que foi mencionado está relacionado ao simulador de circuitos elétricos. Quando falaram sistemas elétricos, vem na minha mente sistemas de potência. Tem como simular sistemas através de análise de fluxo de carga? Respondendo a sua pergunta, Lina, sim. Nós teremos um webinar futuramente voltado para a Sinscape Electrical, tá? Que nada mais é que Power Systems. Vamos mexer com componentes mais robustos voltado para a média alta tensão, tá bom? Mas esse sistemas elétricos foi baseado num produto Sinscape, tá? Com eletrônica, baixa tensão corrente, tá bom? O Rodrigo Andrade pergunta, Quais bibliotecas eu preciso ter para usar os componentes eletrônicos no Sinscape? Você precisa do MATLAB, Simulink e o Sinscape. Tá ok? Se você quiser ter uma abrangência maior, explorar mais componentes, o Sinscape Electrical também é interessante, porque lá tem uma biblioteca riquíssima na parte eletrônica, além de Power Systems, né? De média alta tensão, tá bom? Tá bom? O Gregório Kaminski pergunta se há integração com ferramentas National Instruments. Sim, tá? Eu posso estar te encaminhando mais detalhes sobre essa integração com ferramentas de National Instruments por e-mail, tá bom, Gregório? Encaminharei hoje mesmo. Mas respondendo a sua pergunta, sim. O Rodrigo Andrade pergunta se há uma licença separada para cada domínio. Sim e não. Vou responder porque você pode ter várias licenças, tá? Mas eu não vejo muita vantagem. Você pode ter MATLAB, Simulink, Sinscape, Multibody. MATLAB, Simulink, Sinscape, Electrical. MATLAB, Simulink e só Sinscape. Então, seria interessante você obter uma licença MATLAB, que é composta pelos produtos MATLAB, Simulink, Sinscape. E você pretende mexer com o quê? Com a parte mecânica? Simular sistemas elétricos, eletrônicos? E assim você acrescenta na sua licença. Mas não há necessidade de ter uma licença separada para cada domínio, tá ok? Sim. A Lina pergunta, por exemplo, posso juntar componentes básicos, entre parênteses, modelos de linha de transmissão, transformadores, cargas variando no tempo, fontes de geração, incluindo também a solar, eólica, fazer análise do sistema como um todo? Minha resposta é sim, é possível você simular todos esses componentes, transformador, linha de transmissão, carga, tudo dentro do ambiente Sinscape, tá? Essa é a vantagem de você obter um layout com multidomínio, tá? Sim, é possível. Também posso te encaminhar por e-mail mais detalhes sobre essa integração de componentes, tá ok? Sim. É, o Marcelo Ávila pergunta se pode modificar a equação de um modelo Sinscape. Sim, pode. Os componentes Sinscape, eu me refiro a um resistor, enfim, o componente físico mesmo, né, que aparece no ambiente Sinscape. Lá tem um C-code, e você consegue, como é que eu refiro? Personalizar o bloco, tá? Ou até mesmo construir um bloco, tá ok? É possível sim modificar a equação de um modelo Sinscape. Vou dar um exemplo bem simples. Você abre o código do resistor, lá estarão todos os... O código, né, de como funciona o resistor, V igual a R vezes I, tá? Você consegue modificá-lo da forma que você achar melhor. Óbvio que o resistor não tem como fugir, vai ser sempre R vezes I, né, a fórmula, né, da lei de Ohm. Mas muitos blocos, eu diria quase todos, são personalizáveis, vamos dizer assim. Tem algumas perguntas aqui voltadas para tipo de licença, configuração de produtos, enfim. Logo mais, eu não sei a data ao certo, mas teremos um webinar com o Moisés, que trabalha com suporte. Ele explicará todas essas diferenças de tipo de licença, configuração. Então, eu sugiro vocês assistirem este webinar. Gostaria de agradecer, temos algumas perguntas aqui também. Eu vou responder por e-mail, tá ok? Até porque o tempo já, já, já se esgotou. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Fiquem ligados aí dos próximos webinars, toda quinta-feira às 10 horas. Tenham um ótimo dia, obrigada mais uma vez.